Onde Cristo mandar Mesmo em terras estranhas direi que Jesus é a paz Meu caminho seguindo eu vou sem olhar para lá atrás Confiante que Cristo ao meu lado vai Através do meu louvor eu vou dizer Jesus é amor, é a paz, é salvação Que consola a vida, que liberta o oprimido do mal Que renova, dá força e alegria ao vestir do coração Não temerei a nada, pensei, segura estou Pois não há segurança maior que Jesus Jesus é e pra sempre será o meu guia fiel Só Jesus é o caminho, a verdade que conduz ao céu Através do meu louvor eu vou dizer Que Jesus é amor, é a paz, é salvação Que consola a alma, a vida, que liberta o oprimido do mal Que renova, dá força e alegria ao vestir do coração Através do meu louvor eu vou dizer Que renova, dá força e alegria ao vestir do coração Que renova, dá força e alegria ao vestir do coração Que renova, dá força e alegria ao vestir do coração